O amor de Deus invadiu meu ser O amor de Deus invadiu meu ser Mudou o meu viver, meu modo de andar Como explicar este amor tão real Que me encheu de paz, trazendo-me A salvação, o amor de Deus Invadiu meu ser, mudou o meu viver Meu modo de andar Como explicar este amor tão real Que me encheu de paz, trazendo-me A salvação pensei, pensei em desistir Cheguei até cair Mas Deus me levantou Por lado, pro outro Vem comigo assim, vem comigo assim Balance aí Mexa teu corpo, irmão Não cruze os braços Deus é merecedor de toda adoração Balance aí Mexa teu corpo, irmão Não cruze os braços Deus é merecedor de toda adoração Arrasta o sofá, arrasta o sofá Arrasta o sofá e curte o som Curte o som, curte o som, curte o som Ah, yeah, come on O amor de Deus invadiu meu ser Mudou o meu viver Meu modo de andar Meu modo de andar Como explicar este amor tão real Que me encheu de paz Trazendo-me a salvação O amor de Deus O amor de Deus invadiu meu ser Mudou o meu viver Meu modo de andar Como explicar Que me encheu de paz Que me encheu de paz Trazendo-me a salvação Pensei Pensei Em desistir Cheguei Até cair Mas Deus Me levantou Hoje eu danço Me balanço Te exaltando Te exaltando Te exaltando pelo teu amor Teu amor Pensei Cheguei Cheguei Até cair Cheguei Até cair Mas Deus Me levantou Hoje eu danço Me balanço Vem pro lado Vem pro outro Balance aí Me chateu Não cruze os braços Deus é merecedor De toda adoração Toda adoração Balance Não cruze os braços Balance Exalte Balance Adore Exalte Ao rei Balance Adore Exalte Ao rei Balance aí Balance aí Balance aí Mexa teu corpo Irmão Não cruze os braços Deus é merecedor De toda adoração Balance aí Mexa teu corpo Irmão Não cruze os braços Deus é merecedor De toda adoração Balance aí Mexa teu corpo Irmão Não cruze os braços Deus é merecedor De toda adoração É